Coisas que eu não esperava sobre a maternidade é o nosso tema desse vídeo Aqui no canal vocês vão encontrar alguns vlogs do dia a dia, vídeos com família E também esses bate-papos de mãe pra mãe, de amiga pra amiga Porque eu sei que tem muita gente aí que não é mãe, mas que gosta desses conteúdos E esse é um tipo de conteúdo que eu adoro consumir É ver outras mães falando das suas experiências Porque me faz abrir o coração, me faz abrir a cabeça E muitas vezes eu acabo me inspirando também sobre outras formas de fazer E crio sintonia também, espero poder criar essa sintonia com vocês Porque no fundo eu considero vocês parte da minha rede de apoio Sou muito grata E também considero o Kinedu, que é o nosso aplicativo do coração Que eu sempre falo pra vocês, a gente tem essa série de vídeos aqui no canal Patrocinada pelo Kinedu pra falar de maternidade Então a gente fala do desenvolvimento dos bebês de 0 a 4 anos Porque o aplicativo foi feito por profissionais muito engajados nesse assunto Com repertório de brincadeiras, com os artigos que são excelentes Que muitas vezes me deram a mão em momentos de dúvida, em momentos de insegurança Então eu considero o Kinedu parte da minha rede de apoio também E hoje a gente vai falar sobre as coisas que eu não esperava da maternidade E você pode responder daí também E se você ainda não conhece o aplicativo Tem um link pra você baixar aqui na descrição e nos comentários Diz aí, se não foi difícil pra caramba a primeira vez que você saiu sem o seu bebê A primeira vez que você teve que fazer algo que ficou muito mais tempo longe As primeiras vezes geram muita insegurança na gente E comigo não é diferente E confesso que na prática A maioria das vezes que a Nelly ficou sem mim E que a gente ficou distante Ela ficou melhor do que eu imaginava A ponto de Na primeira vez que eu dormi fora de casa Num evento em São Paulo Que vocês devem ter visto o vlog aqui Eu cheguei achando que ela ia estar morrendo de saudade Que ela ia querer mamar Ela tava dormindo, ela tava de boa E quando ela acordou ela não quis mamar Então assim, as vezes a gente fica tão preocupada Tão ansiosa, tão insegura E na prática as coisas super fluem Então eu aprendi a confiar que quando eu tô longe Tá tudo certo Mas foi coisa que só veio Aprendizado que veio com o tempo e com a prática Inclusive algo que eu lembrei aqui Que é fatídico Se eu não tô por perto ela come mais Ela come melhor Ela come com mais autonomia Parece às vezes, assim Não quero estigmatizar Mas se a gente tá perto Eles fazem um pouquinho mais de mãe Eles não me enroladinha E quando ela tá com o Krika Com o pai, por exemplo Ela come super bem Com a minha mãe Até com o Honey Com a Lívia Dá tudo certo Às vezes até melhor Do que se eu tivesse ali em cima Sabe? E ela tem muita sintonia Com outros cuidadores O que pra mim é um alívio Era algo que eu sempre me perguntava Será que ela vai ficar bem? Será que ela vai criar vínculo Com outras pessoas? Que às vezes eles ficam muito colados Com a gente, né? Mas eu me sinto muito, muito feliz Dela poder ter sintonia Com outros cuidadores Então às vezes eu já deixei ela Na casa da Lívia Pra poder ir pra academia Com a minha mãe Ou deixo em casa Com alguém que possa cuidar dela E ela fica super bem E o bom é que essa rede de apoio Também utiliza o Kinedu Porque é muito comum Que a gente não saiba mais Com o que brincar Às vezes acaba a criatividade E o Kinedu apoia também Essa minha rede de apoio Em sempre levar algo novo E o bom é que Usando o aplicativo Eles também sabem Qual que é o momento atual Do desenvolvimento dela Isso facilita muito As sugestões das brincadeiras Os artigos Então eu sei que Essa construção de vínculo E essa segurança Que os cuidadores Da minha rede de apoio Tem De saber como brincar com ela De fazer os estímulos adequados Isso é muito bom Pra nossa vida toda E é claro que A gente sabe Que eles vão cair Que vão ter acidentes Que eles vão se machucar Mas eu nunca imaginei Que boa parte Desses acontecimentos Iam ser tipo assim Na minha cara Comigo ali no momento Sem poder fazer nada Eu acho que Um dos momentos Mais dolorosos Pra mim Que eu realmente Fiquei me sentindo Muito mal Como mãe Sabe Quando a gente se julga Nossa Eu sou uma péssima mãe Porque a gente faz isso também E a gente tem que muito voltar Pra consciência De que a gente faz O nosso melhor E essas coisas vão acontecer Mas na hora do vamos ver A gente sofre, né Quando a Anilívia Uma vez caiu da cama E foi feio Assim Ela bateu a cabeça E eu tava na frente dela E ela foi tão rápida Que eu não consegui pegar E eu não consegui ajudar Então isso mexia muito comigo E era uma coisa Que eu achava Não, mas se eu tiver por perto Tá tudo certo E nem sempre vai estar Mas é aquela coisa Da gente aprender A lidar com a culpa E se acolher Todos os dias A cada dia E a cada susto Dá por favor Tchau pessoal Tchau filha Devolve pro tio Rani É do tio Rani Filha Ele precisa desse pra trabalhar É esse É esse não Eu achava que Sendo uma pessoa calma Eu fui uma criança Muito calma, né Uma criança paciente Mais quietinha E eu até aprendi a falar Que isso não tem nada a ver Com ser bonzinho Ou boazinha Porque a gente fala Ai, mas ela é tão boazinha E gente Personalidade não tem nada a ver Com ser bom Ou ser ruim É um estigma Que eu aprendi a quebrar Então eu era uma criança Calma Quieta, né Na minha E eu achava que a minha filha Também Acerda assim Tanto quanto E não é Eles vêm com uma personalidade Que é deles E às vezes a gente acha Que a gente vai ter Uma super sintonia Em comportamento E não A Nelívia Ela tem muito mais energia Que eu Ela tem características Muito diferentes Da minha E assim Às vezes é um choque Porque quando a gente Já se conhece A gente sabe lidar melhor E quando vem um serzinho Que não parece muito Com você Em comportamento Às vezes você não sabe Muito bem Como lidar Acho que seria muito mais fácil Lidar com um serzinho Muito parecido comigo Mas eu acredito Que no fundo Seja muito bom Ela é ela Eu sou eu Ela tem a personalidade dela Eu aprendo com ela Ela vai aprender comigo Mas definitivamente Na questão comportamental A gente é bem diferente Outra coisa que eu não esperava É que ela fosse entrar Na escolinha Antes dos dois anos Eu e Krika Não sei por que A gente idealizou Essa idade de dois anos Para colocar na escola Não sei mesmo Baseado em que Mas a gente tinha essa ideia E daí quando ela fez um ano A gente olhava Vamos para a cara Do outro e falava Gente Acho que isso vai ser antes Acho que vai acontecer antes Daí dá um medo né Ai vai pôr na escola Tudo bem A gente sabe que é ótimo Mas talvez vai ficar mais doente Não vai estar ali Debaixo da nossa asa Como que vai ser isso Mas foi uma das melhores coisas Que a gente fez Para todo mundo E de verdade Ela aproveita muito Ela gosta muito O período de adaptação Que a gente tem até vídeo aqui Nem sempre é fácil Então ela não foi a criança Que beijo Tchau De primeira A gente levou um tempo Para ela se adaptar Mas é necessário Como tudo na vida Leva um período de adaptação Que é muito particular De cada pessoa De cada família Quando a gente Consegue respeitar O ritmo deles O momento deles As coisas fluem muito mais Então ela entrou na escola Com um ano e três meses Já faz um tempo Foi no começo do ano Logo depois do carnaval E está sendo muito Muito bom para todo mundo É algo que foi surpreendente Para a gente Que a gente não esperava Mas muita, muita coisa na vida É só na hora do vamos ver Que você vai sentindo o momento Você vai sentindo a necessidade De dar um novo passo Então se eu pudesse Compartilhar com vocês Algo que Que vem muito para mim agora É de que É bom fazer planos É importante Traçar planos Metas Mas muitas vezes O jogo de cintura A adaptação E você sentir os momentos A necessidade De cada momento Melhora muito mais A nossa experiência Do que manter Assim planos Muito engessados Mas eu não sei Como é que vocês pensam Como que foi tudo isso Para vocês Vou amar saber Nos comentários E mais uma vez Gratidão Kinedu Por possibilitar A gente trazer Esses conteúdos aqui Deixei o link Na descrição E nos comentários Para vocês poderem Conhecer esse aplicativo Que é super nosso parceiro Desde que ele veio Para o Brasil E a gente aceita Também sugestões De novas pautas De outros temas Algo que você gostaria De ver aqui no canal Se você gostou Se inscreve Ativa as notificações Eu espero te ver Mais vezes aqui Nessa nossa familhinha Que eu sou muito grata E tenho muito, muito amor Um grande beijo No seu coração E até o próximo vídeo Tchau Tchau